Crianças, a Fluxetina foi aprovada pela FDA para tratamento do transtorno depressivo maior e toque em crianças e adolescentes, além de outros transtornos psiquiátricos encontrados nessa faixa etária, sendo um dos antidepressivos mais estudados em quem demonstra eficácia e segurança. Recomenda-se iniciar com doses mais baixas, em torno de 5 a 10 mg dia, para prevenir a ocorrência de efeitos adversos. Idosos. Não foram observadas diferenças na segurança e na eficácia entre pacientes idosos e jovens. Entretanto, pode ocorrer maior nível de secreção do ADH em indivíduos idosos que usam Fluxetina. Sendo útil o controle dos níveis séricos de sódio, em idosos o metabolismo da Fluxetina é menor e seus níveis séricos tendem a ser mais elevados do que indivíduos jovens com doses semelhantes e convém, portanto, utilizar doses menores, começando com 10 mg ao dia. Interações medicamentosas. O uso concomitante de outras drogas com atividade serotonérgica, exemplo, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina, triptanos ou tramadol. Podem resultar numa síndrome serotonérgica. Pode aumentar os níveis plasmáticos de antidepressivos tricíclicos em casos extremos em até 8 vezes. Portanto, utilizar com precaução os antidepressivos tricíclicos ou quando substituí-lo por Fluxetina. Não utilizar quando o paciente estiver utilizando o inibidor de monaminoxidase, teoridazina, pimozida, tamoxifeno ou se adergia a Fluxetina. Contraindicações. Hipersensibilidade conhecida Fluxetina, inibidores da monaminoxidase e teoridazina. Apresentações nos Estados Unidos. Cápsulas de 10mg, 20mg, 40mg, 60mg, comprimidos de 10mg, 20mg, 60mg, cápsulas de liberação prolongada 90mg, solução oral frascos e 20mg pml. Apresentações no Brasil. Cápsulas de 10mg, 20mg, solução oral frascos e 20mg pml. As cápsulas de liberação prolongada 90mg foram retiradas do mercado. A dose usual varia de 20mg a 80mg dia para o tratamento de transtornos depressivos e ansiosos. 60mg a 80mg dia para o tratamento de bulimia nervosa. Início em doses tão baixas quanto 5mg ao dia para o tratamento do transtorno do pânico podem ser necessárias. 60mg a 80mg dia para o tratamento do toque. Posologia. No início do tratamento da depressão, as doses habituais variam de 20mg a 40mg. Recomenda-se iniciar com 20mg dia. Formulação semanal de liberação prolongada. Cápsula semanal de 90mg. Possui menos efeitos adversos digestivos e é útil para o uso prolongado. Deve-se utilizar doses menores em sujeitos com doença hepática, com algum grau de insuficiência renal ou em idosos. A administração matinal é preferível para evitar insônia, embora possa causar sonolência e, nesses casos, utilizar à noite. Dicas. A fluxetina pode ser uma escolha de primeira linha para depressão atípica. Exemplo, insônia, hiperfagia, baixa energia e reatividade do humor. Portanto, evitarem insônias agitados. Não tão bem tolerado quanto outros ISRS para transtornos do pânico e outros transtornos de ansiedade, especialmente no início do tratamento. A menos que ministrado com coterapias como benzodiazepínicos e trazodona. As ações nos receptores 5-HT2C podem explicar suas ações ativadoras e também podem explicar, em parte, a eficácia da fluxetina em combinação com a lanzapina para o tratamento do transtorno bipolar e depressão resistente ao tratamento. Transtornos de humor podem estar associados a transtornos alimentares, especialmente em adolescentes do sexo feminino, e podem ser tratados com sucesso com a fluxetina. O tratamento da depressão de algumas mulheres na pós-menopausa responde melhor a fluxetina associada ao estrogênio do que à forma isolada. A falta de resposta à fluxetina em idosos pode requerer a investigação de déficit cognitivo leve ou doença de Alzheimer. Na tabela apresentamos a afinidade da fluxetina e da norfluxetina pelos principais receptores. A constante inibição KI reflete a afinidade de ligação de uma determinada droga. Quanto menor o KI, maior a afinidade de ligação ao receptor. Tabela 1. Afinidade de ligação de fluxetina e norfluxetina a receptores. Valores comparativos de KI constante de dissociação em NM. Tchau. 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 Tchau.